Alerta 24 horas, oferecimento, nossa odontologia e harmonização orofacial. A nossa família sempre pronta a atender a sua. Alô você, grande abraço, estamos no ar com o nosso Alerta 24 horas desse sabadão. Obrigado pela audiência, já estamos vivendo aí o mês de agosto, espero que você esteja bem. E a partir de agora então, muita informação para você aqui no Alerta 24 horas. Pois é, estamos no ar então com o nosso resumo da semana e hoje o programa é um pouquinho mais curto, então vamos agilizar porque tem muita informação, infelizmente foi uma semana bem corrida, bastante movimentada na área policial. Vamos começar falando já sobre um confronto que aconteceu ainda no final de semana passado lá em Sarandi, entre um suspeito e a Guarda Civil Municipal. A Nádia Lopes, depois dessa situação, conversou inclusive com o delegado lá de Sarandi, por quê? O rapaz aí que trocou tiros com a guarda já era procurado, já era conhecido da polícia, veja aí. Dos 13 foragidos, 10 foram presos, todos envolvidos em homicídios em Sarandi. O último criminoso morreu em um confronto com a Guarda Civil Municipal. Márcio Cauã, que havia acabado de completar 18 anos, ostentava armas de fogo nas redes sociais. Segundo a polícia, aos 14 anos, Márcio já havia matado uma pessoa e trabalhava para traficantes. Ele foi apreendido pelas nossas equipes quando ele tinha em torno de 14 anos, suspeito de um homicídio que ocorreu ali no bairro Nova Aliança também. Então tinha algumas outras passagens aí, algumas prisões, quando menor, porque recentemente ele tinha feito 18 anos. Ele estava no SENSE, né? Isso, ele ficou preso em torno de 3 anos no SENSE, apreendido. Neste ano, Sarandi registrou 21 homicídios. 19 já foram elucidados pela Polícia Civil aqui na cidade. Márcio Cauã, o último jovem que morreu em um confronto com a Guarda Civil Municipal, fazia parte de um grupo criminoso que atuava na disputa por pontos de tráfego aqui no município. Ele também, segundo informações da polícia, já estaria jurado de morte por outra facção criminosa. Ele é envolvido ali na região do Jardim Verão, tráfico de drogas, matava para criminosos, né? E ele, em companhia de outro adolescente, já esteve internado duas ocasiões, né? Nós efetuamos a condução dele por envolvimento em homicídio, inclusive próximo ao ginásio. Eu me recordo bem desse fato. Ele saiu recentemente do SENSE, adquiriu ali a maioridade penal e ele seria o alvo de um dos atiradores. Um amigo dele que estava de bicicleta, que foi atropelado, né? Com a bicicleta dele, então, nesse episódio, o Márcio Cauã, segundo as investigações, era que era para ter morrido, né? Aí, o que ele fez? Ele se aliou a outra pessoa não identificada, foi até a casa do suposto atirador, do atropelador, e lá efetuou disparos de arma de fogo, né? E, andando armado, ele foi abordado ali pela equipe da GCM, que é de Sarandí, quando teria, em tese, efetuado ali o revide. E a equipe não teve outra forma ali de resguardar a vida dos integrantes, senão repelindo a injusta agressão. De acordo com a polícia, em Sarandí, a maioria das pessoas envolvidas em assassinatos são jovens ou adolescentes, com idade de 14 a 29 anos. Infelizmente, o Estado ali não consegue ser unipresente, né? Ocupar todas as mazelas sociais, vamos botar, em razão disso, o tráfico arregimenta esses indivíduos, principalmente jovens ali, porque se tem a ideia de que ficariam por um período bem breve, incenses, né? Então, o tráfico abraça essas pessoas, joga para a escola do crime ali, e eles passam a matar, a traficar, e se corrompem. A partir daí, a vida deles se torna bem curta, né? Nessa área, acontece muito de ser adolescentes. Por quê? Porque, querendo ou não, sabe que hoje são presos ou apreendidos, né? E amanhã já estão soltos. Então, essa facilidade faz com que o pessoal dessa área recrutam, vamos dizer assim, esses adolescentes, infelizmente. Três criminosos estão sendo procurados pela Polícia Civil de Sarandí. O canal de denúncia é o 99137-9773, o WhatsApp aqui da delegacia de Sarandí, em plena atividade, atendendo ali denúncias de procurados, né? No momento, nós temos três, Marcos Paulo Leite da Silva, o Gênison, né? E o José Roberto Gonçalves Nunes, vulgo Neguinho e Neném. Os três envolvidos são suspeitos de homicídio com mandados de prisão. Então, a polícia tem feito ali investigações, inclusive, em cidades vizinhas aqui, a princípio, procurando esses marginais para que eles possam cumprir a pena ali. Então, a polícia deu um duro golpe, Nádia. Esses três permanecem foragidos, mas outros dez já foram presos e outros tantos mortos quando se depararam com as equipes policiais e optaram pelo confronto. Muito bem, tá aí. Até então, né, a gente tinha informação de que realmente era uma pessoa envolvida com o crime, mas aí vem a Polícia Civil para confirmar realmente essas suspeitas. Aqui em Maringá, um sujeito, mais um, né, que não admite o fim do relacionamento, que acha que tem posse sobre a esposa, foi até o condomínio da ex, com uma faca, um revólver, que não é verdadeiro, mas muito parecido, e acabou sendo preso. Veja aí a reportagem desse caso registrado aqui em Maringá. As câmeras do condomínio em que a ex-esposa do homem mora, na região sul de Maringá, mostram a invasão dele. Ele passa pelo estacionamento do prédio e vai em direção à entrada. Ali, ele tenta entrar de qualquer jeito. Apanha uma arma da cintura e, com ela, desfere vários golpes contra a porta de vidro, na tentativa de quebrá-la. Além do revólver, que é para a prática de airsoft, uma faca também foi apreendida com o suspeito. Ele foi preso e levado à central de flagrantes. Aqui na delegacia demonstrou um comportamento, assim, que, na nossa opinião, não era interessante ele permanecer em liberdade. Aí, o próprio Polícia Civil fez um pedido de prisão preventiva, o Ministério Público concordou e a Justiça decretou a prisão preventiva dele. Isso, em regra, quer dizer que ele não é liberado ali no momento do flagrante, nem posteriormente, né? Então, agora vai ficar submetido ao julgamento e tomara que não venha a praticar novamente esse tipo de situação. A mulher tinha uma medida protetiva contra o ex desde dezembro do ano passado, quando terminou o relacionamento. O homem, depois de ser preso pela PM, com o auxílio de seguranças privados do condomínio, se mostrava transtornado e muito agitado, inclusive enquanto dava depoimento, aqui na sede da 9ª Subdivisão Policial, para o delegado plantonista. A autoridade policial entendeu a gravidade da situação e solicitou a prisão preventiva dele. E a Justiça concedeu. A gente recebeu essa ocorrência de madrugada, né, da Polícia Militar. Por volta de 4 horas da manhã, esse cidadão que tinha medida protetiva contra ele, em favor da ex-esposa dele. Desde dezembro, ele adentrou um condomínio, pulando um muro, né, e em posse de um simulacro de um revólver muito grande, aparentemente era um revólver de verdade. Ele desferiu vários golpes ali contra a porta de vidro do condomínio para tentar adentrar o prédio que ela morava. Inclusive, também estava com uma faca de quase 50 centímetros, bem grande, né. E foi chamada tanto a segurança privada do condomínio quanto a Polícia Militar. Conseguiram conter ele e o indivíduo estava bastante alterado, bastante alcoolizado. Talvez teria feito até uso de outras coisas, né, e acabou colocando em risco ali a integridade dela. Mas a polícia chegou a tempo e acabou evitando que isso acontecesse. Apesar do revólver não ser uma arma de fogo, ele dispara chumbos verdadeiros, o que pode provocar ferimentos. Não era um airsoft, né, como a gente conhece, que as esferas são de plástico, eram esferas de metal, era um revólver, digamos assim, muito pesado e aparentemente não tinha nenhum detalhe que o distinguia de um original, de um verdadeiro. Até a própria, na conversa ali com os policiais militares, um indivíduo correndo dentro de um condomínio, com aquilo na mão, um revólver para cima, acho que qualquer policial que estivesse ali ia entender ali que era alguma coisa relacionada a um assalto, mas não deixou de ser diferente também, era uma ameaça nítida contra a vida dessa pessoa, né, e acabou que, graças a Deus, a polícia chegou a tempo, chegaram também a tempo os seguranças, contiveram ele e trouxeram preso aqui para a delegacia e agora permanece preso perante o sistema judiciário. O delegado explica que o descumprimento de medidas protetivas gera a prisão imediata nessas situações. Pela nossa lei, Cláudio Amar, a medida protetiva, quando a pessoa descumpre, não cabe nem fiança, não tem possibilidade do delegado de polícia fixar uma fiança para ele ser liberado. Essa pessoa já fica submetida ao crivo do poder judiciário. E nesse caso específico, como muitos outros daqui da Justiça de Maringá, quando há essa desproporcionalidade, né, a pessoa, ela está com um ato violento, vai ao encontro da pessoa que está protegida pela medida protetiva, muitas vezes é decretada a prisão preventiva para que a pessoa fique presa durante o processo, até uma eventual audiência ou eventual sentença, para que não coloque em risco a vida da vítima, né. Então, qualquer contato por SMS, por mensagem, ligação, aproximação, já é suficiente para quebrar a medida protetiva e está possibilitando a pessoa de ficar presa, né, até uma audiência aí que dura às vezes três, quatro meses para acontecer. É, não adianta, né, esses caras, olha, tem que ficar na cadeia mesmo, porque a medida protetiva, você viu aí, né, resolvem alguns casos raros, né, mas quem quer cometer um crime ou quem quer infringir a lei, não está nem ligando aí para esse documento, infelizmente é isso. E as mulheres ficam à mercê desses caras que não admitem, acham que são donos, proprietários das mulheres, lamentável, né. Olha, uma carreta desgovernada causou uma imagem impressionante também nessa semana aqui em Maringá. Ela desceu ali na rua, lá no Jardim Espanha, isso aí. Foi batendo em carro, derrubando o poste, uma loucura. Veja com a Nádia Lopes. As imagens de câmeras de segurança mostram a carreta completamente desgovernada. Primeiro, o caminhão atinge um poste e, em seguida, atropela sete carros que estavam estacionados. A cabine ficou destruída. Um dos carros que foi arrastado ficou preso no caminhão. É possível ver a destruição por onde o veículo passou. Fios de alta tensão, partes de carros espalhados e outros veículos que também ficaram danificados. No local, acontecia uma festa e, por pouco, o estabelecimento não foi atingido pela carreta desgovernada. Por sorte, nenhuma vítima, nenhuma pessoa se feriu aí na ocorrência. Mas um caminhão aí perdeu o controle, perdeu os freios, né. Estava estacionado aí, uma descida bastante íngreme. Normalmente não tem muitos carros estacionados aí, mas estava tendo um evento próximo a um espaço de eventos aí. A proprietária disse que normalmente a rua fica vazia, mas hoje estava tendo um evento, bastante veículos. Um total aí de sete veículos atingidos e cinco postes aí. O prejuízo foi grande. O acidente aconteceu bem aqui na Avenida Nilson Bertone, no Jardim Espanha, em Maringá. A nossa equipe de jornalismo retornou até o local e repare que a carreta continua estacionada aqui. Segundo informações de testemunhas, ela desceu aqui pela Avenida, como vocês também podem ver pelas imagens de câmeras de segurança, e acabou atingindo pelo menos sete carros que estavam estacionados ali. Alguns reparos ali no local já foram feitos, inclusive, pelo próprio motorista do caminhão. Segundo informações de testemunhas e também do condutor aqui da carreta, tudo aconteceu porque o veículo teria apresentado um problema no freio, um problema mecânico que teria ocasionado esta colisão aqui no Jardim Espanha. O dono do caminhão teve um prejuízo de 300 mil reais. Apareceu o responsável. Não deu explicação ainda da equipe, provavelmente não tem, né? Uma falha mecânica aí, mas ele já compareceu e está prestando o apoio ali para a equipe. Graças a Deus, é dos males o menor. Você vê, alguém na frente, Deus me livre. Tinha uma festa ali ainda, né? Mas ainda bem que deu tudo certo. Olha, vamos falar da nossa odontologia. É um prazer, sempre uma satisfação falar dessa clínica, que é uma clínica especializada em fazer você feliz. É isso, por quê? É uma transformação na sua vida. Você que usa dentadura, está desgostoso com isso, né? Vamos botar aí os dentes fixos, o implante, para transformar a sua vida ou fazer uma harmonização facial também. Né, doutor? Eu sou o doutor César Augusto Gilho, responsável técnico e proprietário da nossa odontologia e harmonização orofacial. Venho fazer um convite especial para você e toda a sua família. A nossa odontologia, ela é uma clínica que atende todas as áreas das especialidades da odontologia. Desde a clínica do bebê, crianças, adultos e nossos avós, pais, que é a melhor idade. A respeito do implante dentário, você que perdeu precocemente seus dentes, um, dois ou múltiplos dentes, o implante dentário, ele vem para substituir a raiz que você perdeu. Os dentes, o elemento dentário, o órgão dental que você perdeu. Restituindo novamente a sua autoestima, o seu sorriso, você que não se alimenta, não consegue se alimentar direito. A reabilitação oral, ela é importante para você ter novamente o conforto e a função, automaticamente, a estética. Venha, venha conhecer o nosso trabalho. Hoje estamos em três localidades, na cidade de Atalaia, no centro de Atalaia, em frente à Igreja Matriz, em Presidente Castelo Branco, ao lado do Correio, também no centrão de Presidente Castelo Branco. E hoje estamos em Maringá, atendendo toda a região, no distrito de Guatemi, em frente à Igreja Matriz. Venha conhecer o nosso trabalho. Está aí o doutor César falando com você, então a agenda é a sua avaliação sem compromisso. Tem clínica em Atalaia, tem em Presidente Castelo Branco e tem aqui em Maringá, no distrito de Igreja Matriz. Nossa, odontologia! Vamos falar agora sobre um caso que também repercutiu muito essa semana, que foi uma perseguição aqui em Maringá, seguido de um acidente de trânsito. Veja aí a reportagem. A moto estava sendo perseguida por este carro, que perde o controle da direção, capota e atinge o poste. Os dois estavam em alta velocidade. Veja novamente as imagens das câmeras de segurança. O veículo, completamente destruído, ficou com as rodas para cima. O barulho da batida foi tão grande que os moradores saíram para socorrer o condutor do automóvel. No momento ali foi espanto, né? No momento foi espanto, estava eu e minha esposa na cozinha, escutei a frenagem, né? E logo em seguida a batida. Desci para ver aqui na esquina, né? Muita gente, não tinha sinalização ali, muita gente, tem um pessoal aqui, muita gente na pista de rolamento aqui. Minha primeira, minha primeira, primeiro pensamento que veio foi de pegar o triângulo, né? Para sinalizar ali em cima, para que não ocasionasse algum acidente, alguma coisa assim. E aí, graças a Deus, o motorista saiu ileso, só com umas escoriações, machucado na mão aqui, assim. Bastante sangue aqui no chão, mas graças a Deus ele não sofreu mais nada de grave, assim. A nossa equipe de jornalismo retornou aqui, onde o acidente aconteceu. O motorista não precisou de atendimento médico, porque teve ferimentos leves. Ele fez o teste do bafômetro, que deu negativo. Momentos antes da colisão acontecer, ele teria presenciado uma mulher sendo assaltada. Os bandidos levaram a moto dela. Foi aí que o condutor do carro que estava passando pelo local decidiu perseguir estes ladrões que passaram por aqui, na Avenida Colombo, na esquina com a rua Quintino Bocaiuva. Repare que as equipes da Coppel já estão fazendo os reparos aqui no local para restabelecer a energia elétrica em um dos comércios aqui, que acabou ficando prejudicado por causa da forte colisão que aconteceu por aqui. A senhora estava ali na moto e ele falou que chegaram à mão armada, eu acho, alguma coisa assim. E aí tentaram efetuar esse assalto e conseguiram, realmente. E aí logo em seguida ele foi atrás, mas acho que infelizmente ainda aconteceu isso com ele. Foi tentar fazer uma boa ação e isso é o relato dele, né? Foi tentar fazer uma boa ação e acabou acontecendo isso. Tá aí, e agora a história do rapaz está confirmada. A moto, inclusive, foi apreendida pela guarda municipal nas últimas horas, tá? Então realmente procede aí, procedia, né? A informação dele de que ele estava perseguindo ladrões que tinham agido um pouco antes. A história realmente é verdadeira. Vamos falar agora sobre o caso Nadiro, o júri do caso Nadiro. Era aguardado com muita expectativa e a nossa equipe acompanhou lá em Terra Rica o júri do cara que matou a própria filha. Vamos ver. Logo no início da manhã, era grande a movimentação em frente ao fórum em Terra Rica, onde acontece o júri popular de Nadiro Souza. Amigos e familiares da pequena Maria Cecília vieram uniformizados com uma camiseta que estampava a foto em memória de Maria. Espero que a justiça seja feita, né? Porque o que ele fez com a criança inocente, né? Que queria só o amor dele, né? Queria atenção, queria o conforto dele, né? Queria a proteção dele, né? Foi um crime muito que abalou, né? O que ele fez com a criança, né? E vocês como amigos, vindo prestar o apoio à mãe hoje? Sim, vindo prestar o apoio a ela. Beatriz, mãe da pequena Maria Cecília, chegou ao fórum acompanhada dos familiares. Eu espero que ele pague pelo que ele fez e que a justiça seja feita. E bem feita. Que ele pegue pena máxima e fique preso por essa vida dele. Que não saia de lá para correr o risco de acabar de fazer o que ele falou que queria fazer. E para você como mãe, qual é o sentimento agora? E muita revolta, muita dor. Fico revoltada porque desde o começo eu queria olhar na cara dele. E passou um ano e dois meses, eu achei que hoje chegaria o grande dia que eu poderia estar frente a frente com ele, olhar na cara dele. Mas infelizmente isso não vai ser possível. Mas eu espero que a justiça seja feita. Nadir é acusado pela morte da própria filha, Maria Cecília da Silva Souza, de apenas quatro anos de idade. O crime aconteceu em maio do ano de 2023. A criança teria desaparecido após ser pega por ele em um salão de beleza onde a ex-esposa trabalhava. O corpo de Maria foi encontrado um dia depois dentro do rio do Corvo afluente do rio Paranapanema com sinais de asfixia. Após o crime, Nadir ficou 13 dias foragido e ainda tentou despistar a polícia forjando a própria morte, mas se entregou. Se condenado, ele pode responder pelo crime de homicídio qualificado, ocultação de cadáver e fraude processual com cinco agravantes. É uma situação em que o réu é julgado por seus pares aqui da sociedade. Quem dá o julgamento aqui é a sociedade. O juiz tem a finalidade aqui de prolatar a sentença, mas o veredito é feito, é dado pela sociedade, por seus pares. Vai buscar aqui o veredito dos jurados. Vamos buscar a condenação aqui, por óbvio. E depois a sentença nós vamos ver aí que ela vai depender também do reconhecimento ou não pelos jurados. Primeiro da culpa dele e depois das qualificadoras que nós estamos imputando ao réu. São cinco qualificadoras. É um motivo torpe, meio cruel, questão da asfixia, da tortura, recurso que dificultou a defesa da vítima, o feminicídio e a menoridade de 14 anos e também o fato de a vítima ser filha do réu. Segundo a defesa da família, a expectativa é de que as qualificadoras sejam aceitas e que a pena chegue a 50 anos de prisão. Como principais provas nós temos os prints ali, né, da conversa do dia do assassinato da Maria Cecília. Também temos os áudios que ele mandou aquele dia para a Beatriz, né, referente ao assassinato dela. O momento que ele torturava a Maria Cecília, ele enviava os áudios e fotos da criança sendo morta. Essas são as principais provas que nós vamos usar. A nossa expectativa é que ele seja condenado em todos os termos da pronúncia. Que ele seja condenado por todas as, né, que ele seja aceito todas as qualificadoras pelo jurado e que ele pegue a pena máxima, então ele imposta pelo crime que ele cometeu. Nós temos mais ou menos a estimativa de 50 anos, né, podendo ser para menos, um pouquinho para mais, mas estimativa de 50 anos. Põe a cara preta, pega a mamãe que tem medo de caneta. Pois é, e agora eu atualizo para você aqui a condenação dele, né, de 49 anos, 10 meses e 10 dias. É suficiente? Acho que não, né, porque nada vai trazer a menina... Agora você percebeu a frieza desse cara? Como é frio, né? Não tem sentimento nenhum. Fala como se, né, estivesse falando de um assunto qualquer, né? Não demonstra arrependimento nenhum. Então acho que pouco, né? Mas enfim, a família acredito que está satisfeita com o resultado. Parabéns à doutora Emily, né, que trabalhou nesse júri como assistente de acusação, ao promotor também, enfim. E aos jurados que entenderam que esse cara tem que ficar na cadeia. Vamos lá, vamos falar agora sobre o caso lá de Sarandi. Lembra que na semana passada nós falamos aqui sobre um feminicídio e que pode ser suicídio? A polícia não tem dúvida de que o homem, o marido, matou a mulher. Veja. Para a polícia civil, não restam dúvidas. Larissa Stephanie Batista Vieira, de 21 anos, foi executada pelo marido. A mulher foi encontrada morta com um tiro na boca, dentro da casa onde morava com o companheiro. Para atrapalhar as investigações, o esposo da jovem ligou para o SAMU, alegando que ela havia cometido um suicídio. Dois bebês especiais, filhos de Larissa, foram encontrados sozinhos na casa pelos policiais. O advogado apresentou a arma, esse indivíduo está foragido, então a suposta arma do crime é que ele fugiu, mas o advogado nega que ele tenha sido atirador, foi apresentado aqui, está apreendido. Nós vamos periciar porque foi extraído um projétil também do cadáver. Esse é o primeiro ponto, Nádia. O segundo é que nós descartamos ali, para a investigação, a hipótese de suicídio. Então, nós tivemos acesso a gravações internas da residência, elas não mostram, eram voltadas para fora, então mostram apenas ali, captaram de relevante alguns áudios. Havia mais de uma pessoa na casa e também foi fundamental o laudo de necrópsia que aponta a trajetória do projétil. Ela foi retilínea, foi um tiro com o cano bem dentro da boca, há bastante resquícios de pólvora na língua da vítima e a trajetória do projétil retilínea. Levemente ascendente, algo bastante incomum em hipótese de suicídio em que se volta o cano da arma para cima. Então, essas hipóteses foram consideradas, portanto, para fins de instauração de inquérito por crime de feminicídio. Não houve suicídio para a polícia civil e esse sujeito, ele vai ser preso, é questão de honra para a polícia civil. Recentemente, o advogado do suspeito veio até a delegacia de Sarandi e apresentou a arma que foi utilizada no dia do crime. Segundo a polícia, o homem agia com extrema violência durante o período em que viveu com a esposa. Vieram à tona ali inúmeros elementos. Primeiro, é um episódio pretérito de maio agora do corrente ano em que ele teria agredido ela a coronhadas. A polícia civil foi atrás, não conseguiu localizá-la, eles inclusive tinham se mudado de endereço e ela não veio requerer aplicação de medidas protetivas de urgência. Mais uma vez, a história se repete. Um segundo aspecto é de que ele, essa arma era de propriedade dele e de que, de fato, ele traficava drogas no bairro. Então, a possibilidade, inclusive, de ele ter fugido levando drogas da residência, Nath. E agora o cara está sendo procurado pela polícia. Lá em Mandaguaçu, Mandaguaçu está vivendo, olha, dias terríveis, hein? Mataram um rapaz lá num bar. Vamos ver com a Mayara Zeviani. As imagens de câmeras de segurança flagraram o autor em uma bicicleta. O homem de moletom azul é o principal suspeito de matar Cauã Rafael Delfante, de 18 anos. O bar, em reforma, foi isolado pelas equipes da polícia militar. Segundo informações de amigos e familiares, Cauã era proprietário de um estabelecimento próximo ao local do crime. Aqui nesse bar, prestava serviços como servente de pedreiro. Trabalhava durante a tarde, quando o suspeito chegou em uma bicicleta e atirou pelo menos quatro vezes. Estamos trabalhando junto com a polícia civil para levantar as imagens das câmeras do comércio. A princípio é um indivíduo que chegou de bicicleta, efetou quatro disparos e saiu correndo. Dos quatro disparos, a princípio apenas um acertou direto na cabeça e estamos tentando levantar mais informações da autoria. Cauã não tinha passagens pela polícia. Amigos e familiares desconhecem qualquer tipo de inimizades. Ele não quer ser identificado, mas você pode falar, você conhecia então o Cauã? Isso. O Cauã é amigo meu, uma pessoa muito boa. Eu não esperava acontecer isso com ele nunca, por causa que ele me contratou para furar fossa com ele. Você estava com ele no momento? Eu não estava com ele no momento, mas eu já falei com ele meia hora antes. Ele queria fazer a construção dele, sabe? Ele tinha um sonho dele, ele queria construir para fazer um negócio, um evento, sabe? Então esse bar aqui, ele estava reformando para ele? Isso, reformando para ele. Ele queria fazer um evento, ele queria fazer um negócio na Arquilê, ele queria fazer um evento, mas é uma pessoa muito boa. Isso, não tinha passagem, 18 anos, ainda também não conseguimos mais informações da motivação do crime. Aqui conversando com os parentes, com os familiares, ninguém sabe dizer se ele tinha alguma inimizade? Ainda não. Possivelmente alguma briga com o comércio, que ele tinha um comércio aqui próximo. Essa talvez seja a linha de investigação, mas a Polícia Civil está trabalhando em cima agora. Moradores se reuniam na rua assustados com a violência da Vila Guadiana. Na realidade, preocupa não só os moradores da Vila Guadiana, preocupa, de um modo geral, os moradores do município. Por quê? Igual eu havia te falado. São crimes que acontecem aqui, principalmente na cidade de Mandaguaçu, que em princípio nem descobrem quem foi os assassinos. Nós vemos aí um jovem de 18 anos de idade com a vida ceifada de uma forma brutal. E até onde eu sei, é um rapaz trabalhador. E aí? A quem a gente deve recorrer? Nós temos aqui policiamento, a polícia militar constantemente nas ruas e tudo, mas ainda não é o suficiente. Está aí o crime lá no bar, em Mandaguaçu, a polícia está investigando. Vamos para o intervalinho comercial, a gente volta rapidinho. Aproveite os bons momentos da vida com um belo e saudável sorriso. Nossa Odontologia, em Presidente Castelo Branco, Atalaia e em Maringá, no distrito de Iguatemi, em frente à Praça da Matriz. Agende sua avaliação pelo WhatsApp 988484224. Nossa Odontologia. Estamos de volta. E olha, Mandaguaçu, você viu a reportagem anterior, está vivendo dias terríveis, hein? Tivemos mais um assassinato lá, na madrugada de sexta-feira. Nádia Lopes, conta pra gente. Este é o segundo assassinato em Mandaguaçu, na mesma semana. Foi durante a madrugada que tudo aconteceu. Brendan Ribeiro da Silva, de 19 anos, foi morto a tiros em frente ao Parque Lagoa Dourada. O jovem não tinha passagem na polícia. Os vizinhos ouviram o barulho e ligaram para a PM. Uma testemunha só, um morador próximo do local, relatou para as equipes aí que escutou os disparos, né? E logo na sequência, uma moto, né? Um barulho de moto acelerando aí. Então, o que a gente tem de informação é essa, né? Que, então, a princípio, o indivíduo passou de moto, efetuou os disparos e evadiu do local. A vítima estava sozinha, né? Não tem nenhuma testemunha aqui que possa contribuir. Nem câmeras também, né? O local ermo. A polícia não descarta a possibilidade de uma emboscada. Já que o local onde o crime aconteceu, não existem câmeras de segurança. Isso pode ser uma tática para dificultar as investigações. Outro detalhe que chamou a atenção é que o celular de Brandon foi levado pelos criminosos. Também existe a suspeita de que a morte do jovem seja uma retaliação por um assassinato que aconteceu há dois dias em Mandaguaçu. Imagens de câmeras de segurança flagraram o suspeito em uma bicicleta. O homem de moletom estaria a caminho para matar Cauã Rafael, de 18 anos. Há grandes indícios aí que tem a ligação entre os crimes, né? Mas precisa de muita investigação e de mais informações para poder afirmar a ligação entre um e outro, né? Mas com certeza chama a atenção do que vem acontecendo e tem que ter critério aí para avaliar e poder afirmar qual que é a motivação e a ligação entre eles. Segundo a polícia, para matar Brandon, o atirador teria usado um revólver. O corpo foi encaminhado para o IML, Instituto Médico Legal de Maringá. Investigadores estão em busca de informações e contam com o canal de denúncia anônima para chegar até os criminosos. Pode ligar o 90 ou fazer, repassar informações pelo Disque Denúncia, né? O canal 81 e qualquer informação é bem-vinda. Tá aí, a polícia está investigando ambos os crimes aí. Será que há uma relação? Não sei, a polícia está apurando detalhes desse crime. Pessoal, programa mais curto hoje, tá? Obrigado pela audiência, um grande abraço a todos. Um ótimo final de semana para vocês. Se cuida, hein? Juízo! E até semana que vem! E até semana que vem!